Volta aí, Nicará! 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 Ae! Derek começa! Vamos que vamos daquele jeito! Joga no ponto, Batalha da Norte! Quem que é o primeiro round muito louco grita SAUGUE! SAUGUE! Valeu, meu parceiro, vem que vem! Joga, joga a mão em cima! É isso! A casa vai pra aí hein! Ei, 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 ei! Puto nunca vai, repetir ou foi? Ahhhh! Mata esse cara do Detroit! Puto nunca vai, repetir ou foi? Ahhhh! Mata esse cara do Detroit! Ow, 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 ow! Vamo matar ele, caralho! Vamo matar ele, caralho! Isso é nóis, caralho! É mais caralho Fofô, fofô, fofô Come on, calma lá Que eu vou, tô, tô, tô pronto Pode matar, você usa o engenhar Big Flows nessa disciplina Você é o Big Flows, mas também é literal rima Aí fica difícil, você me acompanha Já que eu vou te bater Você tá pra apanhar, não fez R.A.P Por isso eu vou matar Se o assunto é Fondery que vai te ensinar Então pega, de aula Você tá tomando calma Cê me ensina, é fraco, vai parar na jala Porque a sua rima é falta Não sei o que acontece, só rima, só corre, alça Não, o bitch tá batendo Enquanto eu bato nele Eu sei que você quer ganhar, mas não se espire Cala a boca, camarada, na função É isso mesmo, truto, a moto na improvisação Esse eu falo até de Stuart Little Como agora não é meu camarada Como eu moto no capricho Entende? Sabe por que eu falo Stuart Little? Porque não foi rei lá do labirinto Não tem truto, sabe por que não é Stuart Little? É a invencida que é conversão de vagabundo Ô tio, então cê tá ligando na cumula Respeita né meu camarada que é respeitona Agora, e na improvisação Chora lá pra rimar na nádio Agora quer pagar até de monstrão Aí ó, cê tá ligado que eu tô improvisando É isso que o fritário nós sempre vai laborando Eu tenho que respeitar, autorizar que eu improvisando Porque nesse rap truto nós sempre tá mais de uns anos Bate palma, família É isso, onde nunca termina em silêncio Juradozinho 3, 2, 1 Unanimemente Derek 1 a 0 Nade tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta Ó, do lado Joga a mão lá em cima Pô, linda Nasce lá Joga a mão lá em cima E vem assim, ó Vem, vem 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 Tompa de pai 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 É Atida Do Guarmi Esse que é o papo agora não desanda Esse que é o papo não é meu camarada Saber que tá com o vácuo da gama Blusa do vácuo da gama Esse que é o papo que é de direita Sabe o meu verso que é Flamengo Só quem ganha só com o Flamengo Tá ligado meu camarada Meu título agora que eu vou te matar Isso mesmo o camarada é meu Isso é agora que eu passei lá Tem jogo de ida, jogo de volta Agora que eu vou te matar Agora você vai querer ganhar com o flowzinho Com sua panela, tio É, é o papo resto, né meu camarada Que não é petúnia, mas Cê tá ligado que tudo aqui é arte de rua Arte de rua, mas cê nunca perpetua Por isso, mas tu mutua Eu tô assim, falcatrua Você disse que era Flamengo Ou era fazendo Não tem que cê tá fervendo Capanhando ou vai vendo Não tem que cê tá fervendo Mano, cê vai tomar a taca Porque cê não se destaca Cê não rima nem ataca Eu tô anotando a placa Por isso eu mando improvisada Hoje é três jurados Panela tem rima, pra mim não é nada Tô bem por lá dizer Eu tô falando que tudo é uma nova fórmula de bacara Eu sou tipo LX, você tem a fórmula de Bachelorette? Ai, 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 ai Vamos que vamos Bate palma, batalha da morte Aê, tá na mão dos caras lá, pai, ó Chama Chama Jurados em três, dois, um Três votos para Dereck Dereck passando para a próxima fase Muito barulho pro Nigé Big Flo, rapaziada Daquele jeito Tchau, 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 tchau